Bem-vindo, Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 6 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Tente não ignorar seus sentimentos esta manhã, querido Capricorniano, pois a lua e Kiron formam uma conexão desequilibrada acima. Embora esse clima cósmico possa levá-lo a um loop emocional, você terá a chance de se libertar dessas vibrações estranhas assim que Urano se tornar ativo acima de sua cabeça, trazendo à tona sua natureza lúdica e encorajando-a a agitar um pouco as coisas. Procure oportunidades para se expressar criativamente quando Luna e Mercúrio se alinharem esta tarde, ativando suas paixões e carisma natural. Dê um tempo a sua mente mais tarde esta noite, quando a lua e Netuno compartilharem uma doce troca, oferecendo uma fuga. Trabalhe duro e festeje ainda mais. Este parece ser o seu tema para o dia e é absolutamente adequado também. O dia pode começar com uma rotina normal de trabalho, mas pode terminar com uma comemoração com amigos próximos e familiares. Você tem um ótimo senso de humor, então pode optar por hospedar eventos de grande escala também. Hoje é um dia fantástico para você. Você pode passar um tempo de qualidade sozinho e realizar coisas que deseja fazer sozinho. Alguns de vocês podem escolher um novo hobby na aula para aprender uma nova habilidade. Sua intuição pode ajudá-lo a adquirir propriedades valiosas. Seus planos de viagem podem estar faltando nos preparativos necessários. Mantenha o dinheiro em mãos e verifique sua papelada antes de ir. Você e seu amigo podem passar um dia agradável juntos. Se você é solteiro, pode conhecer uma pessoa interessante cuja companhia lhe agradará. Além disso, se você estiver em um novo relacionamento, poderá seguir em frente e se envolver mais. Se você é um comerciante, talvez precise trabalhar mais para atingir seus objetivos. No futuro, implementar novas estratégias de negócios ou expandir sua saúde pode ser vantajoso. Para permanecer no jogo, talvez seja necessário aprimorar sua atenção e seus talentos. Sua saúde física está em ótima forma. Pode permitir que você viva a vida ao máximo. Mantenha sua rotina e motivação. Você pode sentir alguma ansiedade, que pode ser aliviada com relaxamento e refeições nutritivas e preparadas na hora. A lua está em seu signo o dia todo, querido Capricórnio, continuando um foco agradável em suas necessidades emocionais. Pode haver comunicações vibrantes e vivas que também são úteis e até instrutivas. As energias de hoje são fortes para se concentrar em um projeto ou busca especial, pois Mercúrio e Vesta se alinham em sua quinta casa solar. Expressar seu compromisso com alguém ou colocar mais de si em um projeto pode ser satisfatório agora. O tempo gasto sozinho em atividades expressivas ou de lazer pode ser excelente para liberar atenção e curar, mas também em uma discussão aprofundada com alguém especial. Focar e concentrar-se sem muitas distrações pode ser uma coisa rara para você hoje em dia, mas muito apreciada agora. Este pode ser um dia realmente emocionante e maravilhoso para você, Capricorniano, então não hesite em aproveitar a vida, a única coisa que você deve segurar é sua carteira, porque você pode ser um pouco mais despreocupado com ela do que o normal. O Tagarela Mercúrio está se movendo por touro e sua expressiva quinta casa de criatividade e diversão, então você dificilmente está com vontade de passar o dia vagando pela casa cuidando de assuntos mundanos. Saia e faça um brante, pule de bar, pule de praia o que quer que flutue no seu barco. Apenas saiba que os planetas estão mais do que preparados para lhe enviar uma surpresa, graças ao fato de que o planeta mensageiro se alinhará no mesmo grau que Urano, o planeta do choque e da rebelião. Você não pode controlar tudo, mas pode controlar como reage as coisas, então atenha-se às suas armas e mantenha a cabeça no lugar. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Mostre o seu verdadeiro eu no trabalho hoje, capricorniano. Às vezes, você pode parecer excessivamente sério e estoico, o que pode não ser verdadeiro para o seu interior, que pode lutar para estrear no local de trabalho. Como a lua em seu signo faz um trígono com Urano em Touro e Mercúrio em Touro, pode ser hora de mergulhar em seus meios de autoexpressão. Outros podem e ainda levarão você a sério como profissional. Reservar um tempo para pensar sobre suas finanças em um nível mais profundo funciona a seu favor, capricórnio, e este é um ótimo momento para obter alguns conselhos profissionais sobre sua situação financeira. Reserve um tempo para relaxar e não deixe que o estresse financeiro tome conta de você. É mais fácil dizer do que fazer, mas você pode fazê-lo. Algumas notícias recebidas podem deixar você com uma decisão importante a tomar, então reserve um tempo para analisar isso quando chegar. Você tem potencial para alcançar grandes alturas no futuro próximo, então confie em si mesmo, capricorniano. Números da sorte. Seus números da sorte para 6 de junho são. 20, 11, 36, 25, 14, 48. Amor diário. Prepare-se para um período especialmente doce que está por vir em sua vida romântica, capricorniano. À medida que a doce Vênus, nossa deusa planeta dos relacionamentos e atração, dança em sua oitava casa solar de intimidade e sexualidade até 8 de outubro, você se sentirá mais fofinho e sensível do que o normal. Isso afetará aqueles de vocês que já estão em relacionamentos estabelecidos de forma mais significativa e, quando se trata de solteiros, você pode sentir que está se concentrando no que realmente precisa em uma parceria. Apenas não corra para a cama com alguém até saber que essa pessoa também cuidará de sua alma. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente à vontade para compartilhar com seu parceiro. A Lua está em Capricórnio e na sua casa 1. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos, mais obscuros, com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se esse for um relacionamento que vale a pena manter, na verdade apenas o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro em que promete ser transparente e honesto um com o outro, mantendo um espaço seguro um para o outro. No trabalho Este é um dia especial para pessoas que lidam com atividades de hospitalidade filantrópicas. Você pode se conectar facilmente com seus rebeldes e eles se renderão a você. O sucesso virá para você facilmente. Apenas não se apresse se você enfrentar alguma pressão, não será bom. Você pode ter sorte se você estiver se esforçando para obter mais fontes de renda. A Lua está em Capricórnio hoje e na sua casa 1. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos ocultos que você tenha sobre seu trabalho que possam estar comprometendo seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho. A única maneira de mudar as coisas pelas quais você está infeliz é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão em seu campo de consciência, em vez de tê-las sabotando inconscientemente sua vida. Saúde O dia é propício para atividades ao ar livre e exercícios. Todo o estresse será drenado hoje e você acabará se sentindo incrivelmente enérgico e revigorado. Isso trará uma onda de otimismo e você será capaz de enfrentar qualquer tarefa, mesmo aquelas que você vem adiando. É provável que seu entusiasmo contagia outras pessoas em sua família ou círculo de amigos e todos vocês podem acabar organizando um jogo ou piquenique improvisado ao ar livre. Durante este trânsito da lua cheia em Capricórnio, Capricórnio deve se concentrar em liberar o estresse e encontrar equilíbrio. Tire um tempo para relaxar e descontrair. Para equilibrar a energia, pratique atividades de aterramento, como jardinagem ou passar tempo com entes queridos. Quartzo transparente ou onyx preto podem ser cristais úteis para Capricórnio, promovendo clareza e proteção. Família e amigos Neste ponto do tempo, você pode se entregar principalmente aos prazeres carnais. Alguém tórrido e íntimo está por perto e você simplesmente não consegue resistir a ele. Mas cuidado! Os frutos produtos proibidos são difíceis de digerir. Certifique-se de que você não tenha consequências decorrentes desta sua divertida e divertida aventura. Este pode ser um dia maravilhosamente romântico e emocionante, Capricórnio, e o maravilhoso é que aconteça o que acontecer, virá do nada, então prepare-se. Mercúrio está se movendo por touro e sua quinta casa de auto-expressão e amor, e enquanto ele estiver aqui, ele se alinhará exatamente no mesmo grau com Urano, o planeta da surpresa. Essa conjunção trará algo brilhante e brilhante à superfície, mas o que será é quase impossível dizer, esse é o ponto principal de Urano ser o planeta da surpresa, afinal. O máximo que você pode fazer em preparação é apenas estar aberto para o que quer que surge em seu caminho e talvez pensar em alguém especial que você gostaria de trazer em seu cruzeiro de prazer cósmico. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!